O que é o universo de marca e como o seu universo vai te permitir vender mais? Você quer saber, minha deusa do Oeste do Golfo Pérsico, dos Palácios Lusitanos? Então cole comigo aqui nesse vídeo, que você vai pegar o ouro a respeito de marca pessoal e de que universo é esse, Clarinha, que faz com que o meu cliente se conecte mais profundo comigo e que irá passar o cartão pra mim. Pois, muito bem, pra começar a conversa, não é, minha rainha? A primeira coisa é a gente entender o que é esse universo de marca, do que é que se trata um universo de marca, né? E se eu pudesse ser muito prática com você, direto ao ponto, eu posso dizer pra você que o universo de marca é toda essa estrutura, essa ambientação que cria cenário pra que você possa aparecer com a sua marca pessoal, com o seu nome e servir o seu cliente muito bem, envolver a sua comunidade, o seu bonde, a sua audiência. É sobre isso, né? Então quando eu falo de universo de marca, eu tô sempre pontuando ícones, elementos, cores, palavras, jargões... Opa! Eita, o elemento aparecendo, né, Cristina? E várias outras estruturas que podem fazer com que você se torne lembrada pelo seu cliente através de recursos, não é? Então se você pensa num universo de marca bem construído, por exemplo, o meu universo de marca, você vai ver sempre o elemento da onça, o elemento da água na taça, porque pra nós isso aqui tem um significado, né? Se você é minha rainha há mais tempo, você sabe que a água na taça é um símbolo de merecimento, de exercício diário onde nós mulheres entendemos que a gente não espera o evento acontecer pra gente servir na nossa melhor louça, né? Nós somos o evento. Então é digno que a gente celebre nas pequenas coisas, nas triviais do dia a dia, um pouco dessa abundância, desse merecimento que a gente pode sim ativar na nossa vida, né? Além disso, você sempre vai ver palavras como Cristina, um fogo imenso, um fogo no rabo, arregaço, gritaria, você vai me ver falando algumas frases do tipo os coro chega queima, quero você sentando a minha mesa, vim te buscar e vários outros recursos verbais, além dos visuais, que eu aciono pra criar essa atmosfera em torno da minha marca, em torno do meu nome. Então se eu puder ser prática com você, Rainha, o universo de marca é sobre isso. Essa atmosfera que se cria em torno do teu nome pra que você se torne lembrada pelo seu cliente e ative junto com ele uma conexão que vai muito além do racional, uma conexão que puxa o emocional pra conversa, né? E isso no processo da venda é muito inteligente, tá? Se eu puder falar pra você, aquele cliente que mais profundamente está conectado com você tem maiores chances de passar o cartão pra você repetidas vezes. Então enquanto é um processo emocional, é um processo de conexão, também é um processo comercial, é um processo estratégico, então tudo isso se conversa muito bem. Tá fazendo sentido pra tu, Rainha? Se inscreva aqui no canal, então. Que eu sei que tu ainda não se inscreveu, que a gente fica aqui, ó, um fogo imenso, vai de vídeo em vídeo e ainda não apertou o botão. Clique no botão, se inscreva. Me chama que eu vou, vai, se inscreve aí, eu tô esperando. E deixa o like também aqui nesse vídeo, pra eu entender que isso tá gostoso, tá fazendo sentido e continuar essa produção de conteúdo bacana aqui pra vocês, tá? Então sempre que a gente falar sobre o universo de marca, eu quero que você comece a puxar, Rainha, quão importante isso também pode ser pra o seu negócio. Eu falei sobre esse ponto comercial aqui, né? Sobre a conexão mais profunda de um cliente. E você veja que quando a gente fala sobre posicionamento de marcas, quando a gente tá falando sobre uma marca, especialmente pessoal, que é a minha expertise, né? Marcas pessoais. Quando a gente tá falando sobre o posicionamento de um nome, de uma profissional, de um profissional, né? De, de, enfim, de uma pessoa que está se colocando perante o seu cliente de modo único, inesquecível, irresistível. A gente sempre vai falar sobre estruturas que facilitam o processo da venda. Então quando você tá posicionada, ativando recursos de universo de marca, as chances de você conseguir vender com mais fluidez são muito maiores. Então note que as maiores marcas do mundo, as grandes marcas do mundo, elas não só vendem um produto, elas vendem um significado junto com o produto. Se você pensa em grandes marcas que eu posso citar aqui, Coca-Cola, Apple, eu posso citar aqui marcas nacionais ou internacionais, as maiores do planeta Terra, eu posso citar nomes de pessoas realmente, marcas pessoais, o Steve Jobs, se você cita o Elon Musk, se você cita artistas poderosos naquilo que fazem, grandes artistas, grandes autores, você sempre vai lembrar dessas pessoas, não só pelo produto que elas vendem, né? O que elas já chegaram a vender no mundo. Mas você vai sempre lembrar pelo significado que elas atribuíram aos produtos que estavam vendendo. Então quando a gente fala de universo de marca, especialmente de marcas pessoais, a gente vai sempre puxar um pouco da atenção para o o que é que você, rainha, vende e faz sentir enquanto você vende, né? É sobre a função do seu produto, mas também é sobre o significado dele. Então ativar recursos, elementos, mapear esses elementos, entender o que é que pode vir para o seu cenário, para a sua comunicação verbal e não verbal, né? Que itens, que recursos, que palavras, que jargões, que conceitos são esses que você poderia estar usando mais fortemente para se diferenciar da multidão, hein? Rainha, mais profissional, eu costumo dizer que a manada é amadora. Então qualquer deusa, deus grego, rainha do Egito, profissional, especialista no seu assunto, que se posiciona com o profissionalismo, ativando o recurso do universo de marca, se faz muito mais profissional e, portanto, naturalmente já se diferencia. A manada não está muito preocupada com o significado. Quando ela se preocupa, ela se preocupa com função. Então rompa essa barreira e vá além. Não só venda, emocione. Se você quer aprender comigo, claro, eu ia me sentir chamada. Eu quero aprender com você técnicas para eu conseguir emocionar. o meu cliente enquanto eu vendo, enquanto eu sirvo, enquanto eu entro em contato com ele, enquanto eu oferto. Eu quero acessar, rainha, o bastidor por trás daquilo que você faz com o seu trabalho até aqui, nos últimos 10, 15 anos de carreira. Se você quer aprender comigo recursos de marca pessoal para ativar, criar o seu próprio universo de marca, se fazer inesquecível, irresistível para o seu cliente. Eu tenho um programa chamado Marca Irresistível. Eu tenho algumas mesas especiais que abrem em tempos em tempos. E você pode clicar no link abaixo para entender como eu consigo servir lá e ensinar para você aquilo que sei sobre esse assunto. O Marca Irresistível, o Destrave, sua marca premium. Eu quero que você clique abaixo e aquele que estiver aberto, você corra para dentro. Porque essas coisas não se fazem a partir do improviso. Rainha, você pode tatear, você pode mapear, experimentar, testar, trazer para a sua comunicação, tirar da sua comunicação. Você pode fazer isso sozinha, mas se você considera inteligente fazer isso, usando um método e tendo o olhar de uma mentora junto com você, eu considero bacana, rico. Você está sentada à mesa comigo, tá? Então clique abaixo. Corra! Para saber como é que eu posso liderá-la. E se você gosta desse conteúdo, se você gostou, se fez sentido para você esse papo sobre o universo de marca, Coloca aqui abaixo o que foi o que mais lhe tocou, o que foi o que mais lhe chamou a atenção, que eu quero entender como é que está o teu nível de consciência a respeito desse assunto, tá? Se minha mesa te chama, só vem, se inscreva, deixa o like, se fez sentido para você. E nos vemos no próximo vídeo. Até lá! Tchau!